Olá, o canal NX Informa. Partes desse vídeo foram gravados com a maior tecnologia e qualidade possíveis, fornecidas pelo Sr. Marcelo. Graças a ele, vocês terão uma inovadora forma de visualizar os vídeos no YouTube, com a qualidade e o posicionamento de câmera perfeito no formato que lhe trará a maior qualidade possível. A NX agradece sempre ao Sr. Marcelo. Sem você, nós não seríamos o sucesso que nós somos hoje em dia. Agora, fiquem com o vídeo. Olá, galera da NX, aqui é a Mirro. E hoje estou fazendo externos para vocês. Estou na piscina de bolinhas do Vale Sul Shopping, que é do filme da Era do Gelo, o Big Ben. Esse vídeo é o pessoal do resto dos youtubers que estão aqui comigo. Estou sozinha ainda. Espero que os meninos venham e me ajudem a fazer esse vídeo para vocês, porque eu sou horrível com vídeos externa. E eu estou aqui no escorregador, esperando ver se eu entro ou não. Estou aqui no escorregador, esperando ver se eu entro ou não. Estou aqui no escorregador, esperando ver se eu entro ou não. Estou aqui no escorregador, esperando ver se eu entro ou não. Estou aqui no escorregador, esperando ver se eu entro ou não. Eee, lá não chegou! Cheguei, cheguei. Vamos mergulhar nesse negócio aí. Bora lá, então. Caiu dia 30, localidade de 8. Uhuu! Ai! Socorro! Meu Deus! Tem uma mão aqui! Saiu! Frodo chegou! Perdi o Rodrigo! Uhuu! Tem pessoas aqui também! Quem quer? É a Camila! Camila, cadê você? Camila! Olha! Apareceu! Gente no da piscina! Gente, eu nunca me senti como um tomaraão. A primeira vez sim! Gente, agora a primeira modalidade dos jogos que estamos fazendo bolinha é que é nado sincronizado. Eu quero muito nado sincronizado. Nós vamos ter nado sincronizado! E quem saber que... Bota aquela musiquinha do Fantástico! Quem saber que der logo! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL